Amém Essa luta que machuca o coração Que se troca e causa a missão Vai terminar Eu sei que eu sou tanto a minha fé O que precisa é se manter E eu sou tanto a minha fé E eu sou tanto a minha fé O que precisa é se manter Eu sou tanto a minha fé Eu sou tanto a minha fé Eu sou tanto a minha fé Amém. 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 Amém.